Não, porque a Índia é o país mais barulhento. Toma, ó. Olha aí, gente, conseguimos ver. No porrete, ó. Aqui até falam, eles são animais selvais, então, ocasionalmente, podem atacar as pessoas, então tenha cuidado. Olha como é que ele é por dentro, é de feijão, né? Tem feijão. Gente do céu, eu estou em choque. Olha o tamanho da estrutura. Bora de mais um passeio. Vem comigo conhecer a Nara aqui no Japão. Hoje vocês vão ver as melhores dicas do Japão. Nossa, está cheio. Ainda bem que aqui todo mundo desce, eu acho, nesse. É, a última, eu acho. É. E a gente ficou meio confuso aqui na estação para pegar o trem, porque tem várias, assim, e parece que todas estão indo para o mesmo lugar. Mas a gente tem que pegar dois trens hoje para essa cidade de Nara, que fica uma hora de Osaka, né? Estamos em Osaka. É isso que eu ia falar. E bom dia. Bom dia a todos. Bora. Chegamos em Nara. Estamos na estação de Nara, cidade que a gente veio visitar e hoje, pela primeira vez, o Google Maps traiu a gente fortemente. Depois de aí uns 15, 20 dias no Japão já, talvez. Tipo, ele pôs um lugar, a gente pegou um trem, depois pegou outro e aí foi para o lado errado. E estava escrito lá. Aí a gente foi, pegou outro, achou que era só ficar lá e, ó, vocês têm que trocar de trem, senão esse aqui não é para lá. E no Google não falava, falava que era para manter on board, né? Manter lá no trem que ele ia chegar em Nara e aí a gente ia ter que trocar de novo. Gastando o dobro do tempo. Mas, é, a gente era para chegar bem mais cedo, agora já é 1h20, a gente já está com fome, então, não tem como é algo rapidão para, né? Para depois fazer o passeio que a gente quer aqui, dá para fazer tudo andando, pelo menos. Inclusive, uma questão que muita gente tem dúvida, é tipo assim, ah, se o pessoal daqui fala inglês, se eles te ajudam quando você precisa. E, no geral, eu estou surpresa positivamente que eu achei que os lugares turísticos, assim, de um restaurante, ponto turístico, estação, os japoneses estão falando mais inglês do que eu esperava, assim. Pelo menos o básico, sabe? É para poder te orientar, ou eles têm algo escrito em inglês para te mostrar, sabe? É, isso acontece também. Então, nesse quesito, eu acho que está bem preparado, assim. Todo mundo muito solista quando você pergunta alguma informação, né? Já aqui na saída da estação, parece que tem uma feira, uma coisa ali, vamos ver se tem alguma comidinha, talvez. E bastante turista, porém, não lotado, igual a gente achou que ia estar. A gente achou que já aqui ia estar bem cheio, igual os passeios que a gente fez em Kyoto, por exemplo. Mas não, está bem tranquilo de andar. Inara é uma cidade pequena, né, para o Japão. Uma cidade de mais ou menos 350 mil habitantes. Então, para cá, considerando, né, tipo ali onde a gente estava em Osaka, é 3 milhões, eu acho. 2 milhões e 600, por aí. Muito artesanato, muita coisa para vender. Um brinco, 500 ienes. Nossa! Olha, que tanto. Olha esse aqui, caricatura. Ah, que legal. Meu sonho, gente, é fazer aquela caricatura, acho que é lá no Havaí que tem, que os caras fazem uma caricatura lá, assim, só que ela te destrói. É para você ficar, assim, ela pega o que você tem de pior, assim, e o cara vai fazer de uma forma muito engraçada. Tem gente que odeia. É. Você tem que estar preparado para uma certa crítica. É, é uma crítica, assim. Vai pegar o que você tem de pior, assim, na sua cara e tal. Mas meu sonho ainda é fazer essa. Eu acho que é lá no Havaí, os principais que tem, assim. Quem sabe, né, um dia a gente vai para lá. Ó, está tudo em japonês. Essa aqui já é mais bonitinha. É. Mais uma maiorzinha ali, é, acho que 27 com 24, 1500. É o tamanho. É porque tem esse tamanhinho aqui e tem ela garandona. Ai, eu queria. É bem bonito. Vamos passar aí na volta. Vamos passar na volta. Você sempre promete e não passa. Aí a gente, não, mas dessa vez a gente vai. Eu prometo. Ah, tem muita coisa bonita e deve ser de pessoas locais, né, artísticas. Com certeza, ó, comida, biscoitinhos. Porque são coisinhas menores, então deve ser bem pequenas. É, bem pequenas. E está calor hoje, viu, gente. O senhor aqui está até abanando ali. Está mais ou menos uns 26 graus. Então, para o que estava aí nos últimos dias, já está bem quente, né. A gente pegou dias de 11 a 15 por aí. Hoje esquentou muito. E um pouco de como é o clima, então, de andar aqui bem próximo à estação. Muito restaurante, barzinho, mas um clima bem tranquilo. Para quem estava lá em Osaka, naquela confusão louca. Olha que está de boa. Hoje é domingo, né. Então, pelo menos movimento, assim, de carro, não tem. É bem mesmo. É, você vê mais, assim, pessoas andando, turistas, né, ou até japoneses mesmo, talvez, da cidade, que estão passeando, por ser domingo, né, e por ser uma cidade menor. Então, está um clima bem gostoso, assim, quase não passa carro, nem moto, só a gente andando. Aí tem as lojinhas abertas, os restaurantes. E é uma cidade pequena, né, comparada ao resto. Dá para ver que não tem aquele tanto de letreira, igual tinha Osaka, aquela barulheira, sabe. Então, é uma vibe mais tranquila. É bom para fugir, né, um pouco da cidade grande. Ainda mais que tem gente que não gosta. E esse parque que a gente está indo, ele é gigante também. Então, eu acho que os turistas ficam meio que espalhados, né, pelos pontos turísticos, tem um templo também. Então, dá essa impressão que está mais vazio. Paradinha rápida, então, numa rede que a gente achou aqui, que vem de tonkatsu. A gente pagou só 590 por esse set, arroz, carne e aqui a sopa, sopinha de miso, né, como sempre. Tem vários molhos, você pode colocar, né. Água e chá de graça. Água e chá de graça. E olha o tamanho da carne, por esse preço. É um preço bom para cá. Chocada. É, não, um dos melhores preços. E a gente não vai dar review aqui do tonkatsu, porque quando sair o vídeo de comidas, a gente está planejando, é, vai ter tonkatsu lá e outras coisinhas legais também. Então, espera lá. Mas, se a gente está comendo de novo, é porque é bom. Porque não foi bom. Porquinho empanado e o empanado daqui é sempre muito bom. Bora comer, porque já a gente quer ir lá para o parque rápido, né, para não ficar muito tarde. Comemos e estava maravilhoso. Agora a gente está já seguindo rumo ao parque. Essa área, ó, já está bem mais cheia. Muita gente aqui tem uma galeria. Aqui no Japão é cheio desses lugares, assim, ó. Tipo galerias, né. E sempre muito cheio, com muita loja e restaurante também. Ó, tem até um chauar não ali rolando. Aí sim, meu amigo. E aqui tem um negócio famoso aqui em algum lugar que a gente vai encontrar daqui a pouco, eu acho. Já não foi essa área aqui. Ó. Meu Deus. É, eu acho que é esse aqui. Está vendendo aqui igual louco. É ali, ó, que eles fazem. Essa é a fila para comprar, inclusive. Só que não tem ninguém fazendo agora. Enfim, é um mochi bem tradicional que eles amassam, né, a massa de arroz, a massinha para ficar grudenta com um soco. Na forrada. Dando soco. E aí eu queria vir só para ver isso. Não tem. Eles devem fazer cedo, né. Algum horário específico, talvez, né. Será que a gente prova? Vamos provar um, né. Com certeza. De sobremesa. Ah, tá. Ah, tá. Gente, olha. Tem fila. Aí o guardinha, ele fica... Para não atrapalhar. Liberando aqui a passagem. Aí, ó. Liberou. Vem mais dois. Vem mais três. Vamos lá, então, para a fila. Nossa senhora, que bagunça. Essa gritaria. Não, porque a Índia é o país mais barulhento. Toma, ó. Só que aqui não tem buzina, né. É verdade. Uma coisa que a gente estava falando esses dias. Que aqui não tem buzina. Pode entrar aí. Ih, ficou para trás. Bloqueada pela guardinha. Tem aqui. E aqui é rápido, gente. A galera faz a fila. O povo lá que já está vendendo, ó. Ah, ela vem descendo lá. Uma esteirinha. Não vai dar para ver daqui. Vamos ver se lá perto dá para ver. Ela passa uma farinha em cima. E pega da esteirinha. Fica no canto para ver se você consegue gravar. Eu? Ah, tá. Barato, né? É. Não é 180. Mas eu acho que não tem trocado, não. Desperta, já, ó. Deu dois. Olha lá, ele vai para a trama. Meu Deus. Chega, meu Deus. Olha aí, gente. Conseguimos ver. No porrete, ó. Boa, galera. Segunda parte, o cara vem arrumando. A dele vai começar a bater mais, ó. Trocou o batedor. Tem que gritar para dar certo. Gente, a Larissa do Langara nem conseguiu ver que a hora que eu dei sorte que eu estava lá na frente. É, porque aí como eu peguei, a mulher pediu para eu sair para as outras pessoas pegarem. Mas o Fred pegou na hora certa, porque não é toda hora, pelo jeito. É. Nossa, que doideira. E os caras dão, uma hora um vai com a mão, o outro vem com o porrete e tá louco. Eu vou assistir depois, né, porque eu pedi só um. Ah, tá. Para experimentar, porque é grande. Ah, tá. Não, eu pedi só um. Entendi. Vamos chegar aí para o canto então para experimentar. Então vamos experimentar o mais famoso. Eu não sei se é famoso por conta da tradição deles amassarem ou se é porque é gostoso mesmo. Não tenho certeza. Ah, não. Mas tem um cheiro super diferente de todos que a gente aprovou. Olha. Nossa, tem. Cheiro tipo de amendoim, amendoim torrado, talvez é esse aqui em volta. Não vou ter que morder, né. Nossa. Que bagunça. Não, tá vazando um pouco. Olha como é que ele é por dentro. É de feijão, né. Tem feijão. Como que chama o feijão? Azuqui. Azuqui, acho que é. Tem um pouquinho de gosto de amendoim. Talvez, acho que é esse pozinho em volta. É a varinha. Mas a massinha é meio sem gosto, né. No fundinho tem um pouquinho de gosto de arroz. E o recheio de feijão é sempre bem doce. Então eu achei parecido com o outro. Normal, eu dou aquele outro lá. E eu ainda prefiro os que tem morango. É, aí é top. E dá um azedinho, entendeu? Gente, enquanto eu vou comer aqui. Olha aqui. Nossa. Aqui do lado eu acho que é uma máquina dessas, só que vem de cigarro, eu acho. É aqui, ó. Vem de cigarro. Então tem até máquina disso aqui no Japão. Curioso também. Olha o que você acha. Tá bem grudentinho esse. Eu gosto da textura. Bom. Mas eu acho que falta um morango, que dá um azedinho. Eu gosto do feijão doce, né. É bom também. Eu acho gostosinho. Porque ele é um doce bem leve. E isso aqui, realmente. Não sei se é uma farinha de amendoim com alguma coisa. Quem vier pro Japão, gente, não precisa ter medo de experimentar. Porque não é ruim. Eu sei que é muito diferente pra nossa cultura, né. Comer um doce desse com feijão. Mas é bem gostoso. Se você achar com morango, eu acho que você pode gostar mais ainda. Porque aí fica mais familiar, né. Esse tá gostoso. Mas o que a gente comeu lá, a massinha dele também tem um leve gostinho de morango. Então fica melhor. E antes de chegar no parque, olha que lindo o lago que tem aqui. É pequenininho, mas olha, é tão bonito. As casas ao redor, muitas árvores. Lá deve ser algum café também, que tem muita gente. E o pessoal tá aqui, ó. Sentado na beira. Na sombra, porque hoje tá muito quente, né. Só apreciando ou tentando descansar também. Porque eu esqueci de passar protetor no braço aqui, ó. E eu já tô sentindo um ardidinho. É, Larissa. Então assim, você pensa, ah, não, não tá aquele. Nossa, meu Deus, calor. O sol não é tão forte, mas você acaba queimando. Passei só no rosto. E agora a gente tá indo no parque. Torcer ainda, né, pra ter muitos bichinhos. Porque o tanto de gente que tá descendo pra ir embora, acho que o pessoal vem bem cedo, né. E agora já é mais de três horas da tarde. Doze e meia. Doze e meia ainda. Talvez isso seja bom, né. Porque não esteja tão cheio, assim. Vamos ver. E eu e o Fred tava observando, andando por aqui, né, num dia de calor, que mesmo assim os japoneses usam bastante blusa de manga comprida. Não sei se é porque eles não gostam de queimar, né, ou de pegar uma cor. Mas mesmo estando quente, você não vê ninguém de regata. Quando você vê, é só turista, assim. Então é uma cultura diferente da nossa, né. Porque no Brasil, quando tá calor, a gente sai de short, regata, de chinelo, assim, mais despojado, né. E aqui o pessoal tá de jaqueta ainda, né. Nem às vezes uma blusa fina. Ou de sombrinha também, ó. Tá vendo? Tinha uma galera de moletom ali. No Vietnã, uma vez a gente perguntou ao pessoal lá por que que eles faziam isso. Que lá também eles usam bastante, né. Eles falavam que era que eles não... Eles queriam manter a pele deles mais clara. Sim. Então, agora, não sei se tem a ver com preconceito ou algo histórico quanto a isso. Então não dá pra entender direito sem perguntar pras pessoas, assim. Alguém que entenda historicamente. Ah, não sei se a pele deles é muito sensível e aí se ficar no sol também. Mas você vê, todo mundo, assim, protegido. E quando não é roupa de frio, é sombrinha. E não é só mulher, é homem também, pessoas mais velhas. As mães vestem as crianças, assim. E aí quando você vê alguém mais de short ou de regata, geralmente é turista, né. Então é bem doido ver essa diferença cultural. Que você só nota mesmo ficando um tempo, né. E pegando as estações diferentes também. E olha, aqui tem o passeio de carrinho também, ó. Que a gente viu lá na Floresta de Bambu, de Kyoto. Que o cara vai andando. Nossa, nesse sol. Puxadinho, né. Literalmente. Puxado. E chegamos no parque. Está lotado. Mas é um parque bem grande. E ele é gratuito, né. A entrada. Então é um bom passeio pra se fazer. Porque é legal, é diferente. É bom que você conhece outra cidade. E ainda não paga nada, né. Você só tem que se locomover até aqui. Que é um pouquinho distante das principais cidades, né. Mas é bem agradável, ó. Tem uns caminhosinhos. Mas aí também tem como você andar mais assim por dentro da floresta. A gente vai ver se acha alguma atividade que tem pra fazer aqui. Mas o principal... Nem sei se a gente já contou, né. Que todo mundo vem aqui pra ver os cervos, né. E eles são bem tranquilinhos. Olha, ali já tem um. Vamos lá ver de perto. E você pode alimentar eles também. Eles são acostumados com humanos. E aí, ó. Tem até umas crianças ali passando. Cuidado. Passando a mão neles. E eles vão vir. Tem 1.200 desses animais aqui nesse parque. E eles são protegidos. Até 1.600 sei lá quanto. Se você machucasse ou maltratasse ou matasse um desse bicho aí. Isso era pena de morte pra você. E eles já foram quase extintos, né. Quase extintos. Teve uma época que tinha 38 só. Então, hoje tem 1.200, eu acho. E olha, gente. Então, esse é o motivo pelo qual todo mundo vem a Nara. Que é ter esse contato, né. Com o animal que não é fácil de achar, assim, em qualquer lugar, né. E olha lá, que caminho. Vai lá, gente. Vai lá, passar a mão. E aqui... E pode, viu, gente. Passar a mão é liberado. Porque a gente pensa, né. Ah, um animal desse, às vezes, não é doméstico, né. Mas eles são tranquilos quanto a humanos. E... Ai, que gracinha. É... Assim, né. O turismo em massa, com certeza, prejudica os animais silvestres. Você vai pensar, não é o certo certo, né. É. O certo é eles estarem num lugar, né, protegido, 100%. Mas eles são... Larissa morre de medo, gente. Mas é um lugar aqui que todo mundo visita. Eles são muito bem cuidados, inclusive. Eles são animais que são considerados sagrados. Pelo menos aqui nessa região. Não sei se é no Japão inteiro. Porque na história da religião lá, um deus foi visto montado num cervo branco. E aí, desde então, eles se tornaram animais sagrados e protegidos, né, pelo Japão. E tem como você comprar uma bolachinha pra você dar pra eles comerem. A gente não achou. É uma bolachinha que é feita especialmente pra alimentar eles também. Que é feito de farelo de arroz e farinha de trigo. Mas diz que isso aí é só um lanchinho pra eles. Que o que eles comem mesmo é vegetação, grama, né, essas coisas assim. Então, essa bolachinha não prejudica a dieta deles, digamos assim. Então, acabou de ver o menino dando pra ele lá, ó. Sim. A bolachinha. E pegou. Olha lá, ele comendo. Ela é compridinha assim, fininha, ó. Eles também têm. Mas eles tentaram alimentar esse daqui, ó, que tá deitado. E ele não pegou. Então, deve ser que... Tá cheio já, né, patrão? Não sei se isso também é um problema, né? Porque de tanto turista alimentar os bichinhos, eles enchem. Às vezes pode até ter problema de comer demais. Não sei, é. Não sei se eles têm um controle. Sim, provável. Ou se igual eles, né, são inteligentes como humanos e param de comer a hora que tá cheio, né? Pode ser isso também. O animal satisfeito dorme. É verdade. Então, na hora que eles for dormir é porque ele tá farto. Então, talvez o melhor horário de vir pra alimentar é de manhã, né? Porque eu acho que essa hora os turistas já alimentaram os bichinhos tudo. Mas o legal é ver que eles ficam livres também, né? Assim. É um parque bem grande. Aqui tem uma placa, ó, falando, não encoste nos filhotes porque a mãe pode ficar agressiva. Ela fica observando eles, né? É, e o que eu até falo, ó, eles são animais selvais. Então, ocasionalmente podem atacar as pessoas. Então, tenha cuidado. Aqui uma coitada de uma senhora levou uma mordida na bolsa. Aqui ele pulando em cima da criança. Nossa, deu uma cabeçada numa senhora, coitada. Vai cair a hora com a senhora aqui. Colocou ela machucando duas vezes. E uma chifrada ali na criança também. É, então, esses são os filhotes, ó. Não pode encostar nisso. Mais pintadinho, eu acho, né? Talvez. E acho que pelo tamanho dá pra perceber que é filhote, né? Eu ouvi falar que de maio a agosto, mais ou menos, é uma época que tem muita procriação. Então, é uma época que pode ser que eles fiquem um pouco mais agressivos. Caso você tá em maio. Larissa, cuidado, Larissa. Eu não gosto muito de encostar também, não. Não. Eu encostei aquela hora e já tô de boa, já. Eu posso te ver de longe, assim, pertinho também. É, até porque eu nem sei se eles gostam muito de ser tocados, de ser bem confortáveis, mas... Ai, e aqueles que tem chifrinho, tanto que é bonitinho. É. Ah, inclusive eu ouvi falar que eles cortam os chifres deles. Mas não é por ataque, não. O negócio, assim, é por um ritual. Então, faz parte de um ritual eles cortarem os chifres. Eu não sei se são quando os chifres já estão muito grandes, ou o que que é, mas realmente você vê pouquíssimos com chifre. Esse aqui é o maior que eu vi, ó. É, a gente morava lá na Irlanda e lá tem um parque também com muitos deles, assim. E só que lá vários têm chifres grandes, assim. Então, é, tem alguns que assustam, assim, porque esse aqui lá te dá uma chifrada, meu amor. E eles são menos amigáveis, eu acho que eles não são. São, é, sim. Porque ir lá também a maioria das pessoas dá cenoura pra eles, não essa bolachinha. E lá parece que é um parque mais aberto. Sim, é. Então não é toda hora que você encontra. A gente já foi lá algumas vezes e não viu nenhum. É, e o número de turistas aqui por dia... É bem maior, né? Deve ser o que dá lá num mês, né? Nesse parque, por exemplo. Então... Mas é isso, vamos continuar andando, ver se a gente acha mais algo. Estava andando aqui, ó. O parque é tão grande que ele é dividido, que passa uma rua no meio. Olha, um carro de Rally aqui, da Subaru. Que massa, velho. Então, é de Rally, eu acho. Deixa eu te dar uma foto. Que massa. Senhor, desculpa, mas tá lindo o seu carro. Ó, pra quem gosta de carro, a galera dos carros aí tunados. Luquita da galera e Gabriel Vaz. Verdade. E, ó, o parque continua por lá tudo, ó. Então é muito, muito grande mesmo. Outro carrão, olha só. Que isso aqui no Japão, meu amigo. E a cada esquina é um. Ah, e ali tem plaquinha, ó, de dois cervinhos. Ah, tá. Pra mostrar que eles podem atravessar. Eles podem atravessar, então tem que ter cuidado também. Mas os carros, às vezes, não estão com tanto cuidado assim, não. Já achamos o lugar que compra as bolachinhas, ó. É bem informal mesmo. E é 200 por um pacotinho de bolacha. Barato, eu achei, né? É barato. A gente nem vai comprar, porque eu acho que eu percebi que os cervos estão tudo cheios já. E eu só quero ver eles de longe. Pra mim já tá ótimo também. Deixa os outros turistas alimentá-los. Acho que a parte mais legal é ver eles bonitinhos, assim, pertinho de você. Olha, e aqui é muito importante ler as placas, porque às vezes dá as informações necessárias. Aqui eles pedem pra não alimentar os cervos dessa área. Deve ter um motivo bem específico, né? Às vezes aqui não pode mais, eles não são acostumados. Então é importante ler. E aqui é o quê? Não sei, mas é algum lugar que é pago, separado, adulto, 500 a entrar aí. É, eu não sei exatamente o que é. Mas, ó, aqui tem restaurante também, se você quiser comer, tomar um sorvete. Tudo aqui dentro. E talvez esse aqui é o Botanic Garden. Ah, é o que eu imaginei. Tem um jardim botânico aqui dentro, então. Agora a gente quer ir achar um templo. Que tem um Buda gigante também, que é bem famoso aqui na cidade. E olha o tanto que tá movimentado essa área. A gente pensou que aquela rua que a gente veio era a principal e era só ela. Mas aqui tem muito mais coisa acontecendo. Comida de rua. Comida de rua pra lá. Aqui, ó, tá vendo? Eles tão um pouco fora do parque. Mas aí mesmo assim ainda é parte, né? Eu acho que é, velho. É porque a gente fica com a impressão que tá fora porque tem rua passando. Mas eu acho que essa área toda aqui faz parte da reserva aí, entendeu? Tipo aqui, ó. Ah, é muito grande. Olha o tanto que é verde essa área. Tem lagos, né? Aí, ó, tem montanhas aqui também. Eles ficam nas montanhas. Aqui tem até um desenhinho. Ah, aqui, ó. Onde a gente quer ir. Esse Buda gigante aqui, ó. Tem alguns outros lugares históricos. E acho que é daqui de onde saem esses carrinhos. E olha ali o tanto que tem. Ah, ele já tem uns bebês, parece. Não é? Pra tomar cuidado. A gente vê um ali dando uma... Como é que fala? O que é o barulho que o serro faz? Ah, eu não sei. Mas ele falou meio que... Ele fez um... Você sai daqui, menina? Verdade. Olha, o pessoal tá alimentando. E uma coisa que eu vi em vários vídeos, eles aprenderam a fazer assim, ó. E não é zoeira. Se você procurar na internet, eu acho que você tem que ter comida pra fazer. Ih, cuidado que tem cocô deles aqui no chão, ó. Verdade. Ó, cuidado. O Fred me mostrou um vídeo. Eu não sabia, mas ele fazia assim, ó. Faz aí, João. Ele não faz. Eu acho que você tem que estar com comida, saca? Gente, procurem. É muito legal ver eles. Nossa, aqui tá cheio de cocôzinho. Olha lá, criança pequenininha. Que legal. Ah, e aqui também o pessoal se veste com as roupas típicas pra fazer o passeio. Agora eles estão descansando na sombra, ó. Porque tá bem quente. Descansando assim, ó. Os pobres coitados estão tentando descansar. Tem dano, né? E aí a galera aqui em volta. É youtuber gravando, gente dando comida. É. Não vamos ser hipócritas também. A gente tá aqui, infelizmente, se você pensar que é errado, a gente também tá participando de certa forma. Mas é doido pensar isso. Você pensa às vezes, ah, é bonito o parque e tal. Mas é turista o tempo inteiro encostando os bichos e chegando perto. É um pouco estressante pra eles, né? Então, assim, a gente tenta não incomodar tanto, mas de certa forma a gente ainda faz parte dessa parcela de turistas que vêm aqui, né? Atormentar os coitados. Mas eles são muito fofos, gente. Eu entendo também querer passar a mão da comida por causa disso aqui. Que gracinha. Que difícil. Bora então dar uma olhada o que o pessoal tá vendendo aqui nas ruazinhas. Tem bastante cheio de churrasco, né? Acho que muitas barraquinhas vendem churrasquinho. Esse aqui é churrasco mesmo, né? Eu acho. Não, esse é... Ah, não, eu nem sei o que que é. É um pãozinho, né? Ó, aqui não sei o que é. Pepino! Ah, é. Aqui às vezes eles vendem pepino assim, ó. E é sem nada, tipo um pepino em conserva. Ó, espetinho de frango, de porco. Tá na faixa de 700. Espetinho com 5 pedaços de carne, mais ou menos. Todo lado tem o aguil e coube bife, gente. Você pensa, nossa, é muito exclusiva essa carne. Mas aqui no Japão só é como espetinho. Aqui nessa região principalmente é toda hora, né? É, aqui tem o okonomiyaki, eu acho. Também que a gente já tem que provar. E ali, ó, suco. Tipo um geladinho, eu acho, na hora. E do outro lado é tudo lojinha de souvenir. E a gente viu que tem muitos lugares que são temáticos, né? Com souvenir dos cerdos. Ó, aqui tem brincadeiras também. Parece aquele jogo de pescaria, né? Que a gente tem no Brasil, mas é de pegar umas bolinhas, ó. Que legal. Mais comidinha também. E é uma rua gigante disso. Vamos ver. Ai, que fofo esses biscoitos! Olha isso, que lindo! É tudo temático, ó. Os desenhos, que gracinha. É até assim, ó, da placa de cuidado. Ah, é verdade, ó. Tudo temático, gente. Nossa, é muita, muita coisa mesmo, ó. É, tem camiseta, bolsa também. Olha aquele ali. Que fizeram da Adidas, né? Na Aragona. Em vez de Patagônia, é na Aragona. Na Aragona. Na Aragona. Ó, meia também. É, toca. E acho que nesse calor eu tomaria um sorvete ou uma vitamina, alguma coisa refrescante. Mas só tem esse sorvete. Tá cheio, né? Tá, deve ser bom. Tem que ficar na fila, então? Vamos ver, né? Vamos dar mais uma olhada, né? Qual é a coisa de... Ah, verdade. Aqui é legal, porque esses pontos turísticos que você vai, sempre tem comidinha, né? Então, você nunca passa fome ou sede, porque sempre tem muitas opções. Com sede no Japão, você não passa em nenhum lugar. Porque igual eu falei, já... As máquinas estão espalhadas. Máquinas você vê a cada dois milímetros. É. Eu acho que aqui é um dos lugares mais fáceis de países, assim, que a gente já foi pra ser turista. É. Porque é tudo muito fácil e entrega de mão beijada. É óbvio que consequentemente você gasta mais, né? Mas ser turista no Japão eu achei bem fácil até agora. Tem tudo em formação em inglês. Mas uma coisa que muita gente tem medo é a barreira linguística, né? É. Ah, eu não sei falar japonês, nem inglês e tal. Mas eu acho que dá pra viajar aqui de boa, cara. Com o Google Tradutor na mão. Acho que pra turista aqui que não sabe falar, ainda dá pra se virar bem. É tudo muito bem explicado. Igual a gente já falou. Sinalizado, placa, né? Tudo muito bem sinalizado, sempre. Então, basta um Google Tradutor se você não sabe inglês. E se você não sabe japonês, mas sabe inglês, esquece. Você vai... Aí é mais fácil ainda, né? Só viagem muito boa. Olha a máquina de pegar uns bichinhos de cervo também. Olha que lindo. Aí eu quero, eu acho. Tem trocado? Tem pequenininho também, ó. Acho que todo passeio que a gente faz, a gente quer tentar pegar na maquininha. Nunca consegue. Não tem. Achamos uma moedinha aqui, gente. Manda esse pequenininho, porque se eu conseguir, eu consigo carregar. Ah, meu Deus. Será que nós vamos sair do Japão sem bicha? Não deu? Saiu a moeda aí, ó. Voltou. Põe outra pra ver. Agora foi. Agora foi, né? Vamos ver. Meu Deus. Momentos de tensão. Nossa, mas a garra dele é meio mole, né? Olha lá. Ah, ela vai rápido. Tem 48 segundos. Vou tentar esse aqui, ó. Tenta um perto. Esse? Não sei, qualquer um. Acho que tá tudo embololado aí. Pegou. Nossa, ele é muito rápido. Deixa eu ver se esse aqui funciona. Aí, ó. Posso tentar? Vem comigo, vou sem volta. É hoje. Meu Deus. Tá esse mesmo? E aquele ali, mas tá por cima, tá vendo? Tá muito longe, não. Então pega isso no canto. Aqui, ó. Pegou dois. Ah, pegou foi nenhum, Larissa. Acorda, Larissa. Mais um dia, sem conseguir nem um, aquele que tinha batata frita, que tinha 5 mil batata frita dentro do negócio. Todo mundo dá conta e a gente não conseguiu. Ah, você conseguiu um, só que a gente não gravou justo nesse momento. Ah, é, o bichinho lá. O cinnamon roll. O cinnamon roll. Mas ele é minúsculo. Agora a gente já tentou algumas vezes e nunca deu certo. Não é uma pena. Vamos por mais. Enquanto houver esperança, vai dar certo. E a gente tá chegando aqui num templo e isso aqui, pelo jeito, é só uma parte da entrada dele, ó. Mas olha isso, o tamanho que é a estrutura. Toda de madeira, aí será que também. Ó, as pessoas passando aqui no meio. Aí lá no fundo dele é que fica o templo mesmo que a gente quer visitar. E é o maior templo de madeira do mundo, aquele lá. E tem um Buda gigante lá dentro. A gente vai lá ver também. Não sei se paga pra entrar lá dentro, provável, né? Mas tem gente, viu? Ó. É, é muito grande. Olha aqui. É de madeira também, ó. É, parece. Tá todo até empoeirado. Ó, do outro lado, talvez é pra ver melhor, porque tá de longe. Nossa, parece... Ih, desculpa, quase caiu. É, parece um guerreiro, né? Sim. Protegendo, porque tem dos dois lados. Esse é o guardiões do templo. Cuidado. Então, ó, pra entrar, por adulto, 800, criança até 12 anos, 400. Então, bora lá. Ah, é só dinheiro. Gente, do céu, eu estou em choque. Olha o tamanho da estrutura. Eu não sei se dá pra passar aí pela tela, mas é uma coisa muito gigantesca e muito grandiosa. E muito bonito. Eu tô impressionada com as coisas mais lindas que a gente já viu até agora, eu acho. Nossa, é muito massa. Tipo, eu gostei do castelo de Osaka, mas eu acho isso aqui muito mais bonito que lá. Muito mais, eu acho também. Olha isso, que coisa mais linda. Tô impressionada. E aí, eu acho que o Buda fica atrás dessa estrutura ainda, ou é lá dentro? É dentro. É dentro? É. Ah, tá. Vamos lá. Nossa, vamos. E a gente não precisou pegar fila praticamente nenhuma pra comprar o ingresso. Então, comparado com outros pontos turísticos, tá até bem tranquilo. Não sei se é porque é grande, né, porque fica dentro do parque, aí os turistas ficam mais espalhados, mas sem fila hoje, assim. Não pode trazer o tripé pra cá, tá escrito ali. Ah, é porque o pessoal deve pôr assim no meio e atrapalhar, né, a passagem das pessoas. E agora eles vão conferir o ticket, ó. Olha essa visão de frente do templo. Aqui é perfeito pra tirar foto, só que aqui no Japão você nunca vai tirar foto sozinho, né? A gente já falou em outros vídeos, é praticamente impossível. A gente tá o Taj Mahal. É. Nossa, é muito lindo. E olha, tem gente que vem com umas roupas bem diferentonas, assim, pra tirar umas fotos especiais e diferentes. E a gente tá tentando tirar algumas fotos pra pôr lá no Instagram. Vai lá conferir. Arroba, vou sem volta também, que a gente posta alguns stories diferentes do que a gente grava nos vídeos e muitas fotos. E ó, gente, às vezes não adianta ter placa, que mesmo assim o pessoal faz, ó. Aqui algumas pessoas usando tripé. Então, assim, né. Só o guardinha mesmo pra resolver essas questões. E aqui não parece que tem, né. Guardinha. Porque mesmo com placa o pessoal acaba fazendo o que não deve. Aí só quando tem um guardinha pra chamar atenção, assim, que o povo para mesmo. E aqui tem água, gente. Dá pra beber. Só que tem que pôr na mão, né, pra beber depois. Mas tem como você lavar a mão. E beber. Tá bebendo? Tá. Olha lá, ó. É o meu bebê, né, com o topo de sede. Vai lá. Espera aí. Vou pegar a colhação lá. Lava a mão primeiro, aí depois bebe, né. Tem que esperar. Hora do freio. É que sai pouquinha água, né. Então a demora a encher o copinho. E como tem muita gente. Água gelada? Fresquinha. Ó, fica aqui, ó. Tipo, num container, né. Vou sair aqui do caminho. Pra dar pra ir mais gente. Vou vir aqui do lado. Ó, corre ali, ó. Da calha. E aí vai caindo aqui nos buraquinhos. Fresquinha. Gostinho de água boa, sabe? Boa. Da terra. Direto das montanhas. Tirei encher minha garrafinha ali, mas acho que ia me julgar. Talvez. Não sei, talvez não. E chegamos, ó. Tamanho desse lugar, gente do céu. Tô bem impressionada, viu. Confesso que eu fiquei mais surpresa do que eu achei que eu faria. Tinha o pessoal fazendo alguma parte do ritual, né, da religião. Que no caso, budista, né. Que esse aqui é um templo budista. E lá está, ó. É um buda de cobre, pelo que eu li. E é um dos maiores também do Japão. Então, esse templo agora aqui por dentro, lembra alguns da Tailândia. Da Tailândia, sim. Por dentro, sim. Lembra a estrutura de madeira, as cores, vermelho, verde. Sim. E lá tem muitos templos budistas também, né. Então dá uma lembrada. Mas é lindo. Só por fora que ele é realmente uma estética japonesa, né. Isso. Mas aqui por dentro é bem mais parecido mesmo com os da Tailândia. É bem bonito. Tudo muito grande. E aí, ó. É cheio de explicações também. Tem um monte de placa pra você poder ler, entender um pouco mais sobre. Por dentro, ele não é tão grande, né. O espaço aqui, quanto parece, é por fora. Provavelmente tem salas que não pode acessar, né. Você fica aqui mais nessa parte pra ver o Buda. Nossa, olha aquela escada. Nossa. Tem uma escada bem aqui, ó. Só que ninguém tá subindo, então ela é fechada, né. Não pode ir lá, então. Mas é uma escada muito íngreme que daria pra um segundo andar. Mas dá pra subir? Não, tá fechado. Trancado. É pra ser só pra manutenção. É. Tem mais aqui atrás, ó. Tem um guia aqui do lado falando, explicando pra um casal aqui, ó. E ele falou assim pra eles, ah, isso aí é como se fosse uma polícia divina. Que é o que a gente falou, né. São os guardiões do templo. São os guerreiros que protegem o templo. E aqui uma maquete que é bem por onde a gente passou, ó. Essa é aquela primeira entrada de madeira, né. Que tá até um pouco mais velha lá na hora que a gente passou. Ali atrás é onde a gente paga a entrada. E lá atrás é onde a gente tá agora, né. O templo principal. Tem duas pagodas, ó. Uma de cada lado. Que a gente não viu. Deve estar do lado, né. Do outro lado. A gente tá, né. Deve ter na saída pra lá. E se você quiser guia também, tem como pegar a guia lá na porta. Eu não vi o preço, mas tem como pegar a guia. Como na maioria das coisas também aqui no Japão. Tá, ímos do templo. É bem pequeno a volta que você dá lá, né. Então, cinco, dez minutos. Algumas pessoas têm um pouco mais de tempo lá. Gastam um pouco mais de tempo pra ler tudo. Outros pra tirar foto. Mas é isso. E é muito bonito. Vale muito a pena, eu acho. Porque realmente foi, sim, muito bonito mesmo. E agora, viemos de volta para o sorvete. Porque, gente, tá um calorzinho, viu. Olha lá, você vai pegar um de morango aí pra gente dividir. Ó, aqui também vende a bolachinha. Quinhentos, um? Quatrocentos e cinquenta. Bono. Bom. É um sorvete simples, mas é gostoso. Parece Danoninho. Não acham gosto Danoninho? É gosto de... Sorvete morango. Sorvete morango. Básico. Mas é gostoso, bem bom. Chega um gostinho de Danoninho. Bora, galera. Comprar uma água aqui, talvez, também. E começar o nosso caminho de volta pra casa. E já voltamos pra estação. A gente pegou aquele ônibus lá, inclusive. Tão preguiça de caminhar, gente. Era meia hora, né. Porque a gente foi andando, foi andando, foi andando. No parque. Também que tinha o ônibus. Quando olhou pra voltar pra cá, era meia hora. Aí a gente já... Só nessa brincadeira de ida aqui pro parque, andar lá, deu praticamente 10km que a gente andou. Então, assim, é muita coisa. Agora já é. Porque já é bom, você se prepara pra andar muito, viu. Verdade. Porque é tanta coisa pra fazer e é tudo perto. E aí você vai indo, indo. Aí, ah, vamos visitar o palácio. É 10 minutos. Aí pra chegar no palácio é mais meia hora. Enfim, né. Mas é bom, né. Ficar ativo assim. Ah, não, é. Aqui a gente andou muito, mas foi muito bacana mesmo. É, e vamos terminando nosso dia aqui em Nara. É bom porque dá pra fazer um bate-volta, né. Onde que outro é de Osaka. Verdade. Então, separa um dia pra conhecer. Eu achei que valeu muito a pena conhecer o parque. É, o templo também, maravilhoso. E é fácil de chegar aqui, né. Então, eu amei. E espero que vocês tenham gostado de conhecer junto com a gente, né. Como sempre, a gente vai embora pra curtir a noite em Osaka, mais ou menos. Verdade. Vamos lá pegar o trem. A gente nem sabe o que trem quer, mas espero que dessa vez o Google não avacale com a gente. Se você gostou, deixa uma curtida e um comentário pra gente. Apoie aí nossos vídeos. E obrigada a todo mundo que tá comentando e gostando do Japão. Então, tchau. Tchau. Tchau.